Oi, oi, gente! Então, continuando a série sobre propriedades químicas da água no mar, hoje nós vamos falar um pouco sobre os micronutrientes. Sabe o que é? Não? Calma que o desconto artigo explica para vocês. Dando continuidade aos elementos traço, hoje eu vou falar um pouco para vocês dos oligoelementos ou microelementos, que são compostos, então, pelo ferro, titânio, zinco, cobre, manádio, bório, bromo e manganês. Calma, não vou falar de todos eles. Mas esses elementos, eles são os mais importantes para a vida, principalmente devido ao seu papel de catalisadores bioquímicos, ou seja, de enzimas, e eles, de alguma maneira, vão complementar o papel desempenhado pelos macronutrientes, que eu falei no vídeo anterior. Eles também são chamados de nutrientes limitantes, porque quando eles ocorrem em quantidades insuficientes na água no mar, principalmente o ferro, o cobre e o manganês, eles podem limitar o desenvolvimento da vida marinha ali. Então, sabe-se que aproximadamente metade da concentração de ferro, ele estaria em solução na forma iônica. O resto estaria como hidróxido de ferro, que pode flocular e sedimentar, tornando o sedimento marinho rico em ferro. Porém, apenas 15% do ferro encontrado encontra esse alívio do plâncton, principalmente nas diatomaces. E para suprir essa necessidade, uma quantidade notável desse alimento é fornecida aos oceanos através dos rios, principalmente na forma de partículas argilosas. E recentemente foi demonstrado que a descarga de água subterrânea na região costeira é uma grande e até então desconhecida fonte de ferro para o ambiente marinho. Já com relação ao cobre, para exemplificar um pouco para vocês, as altas concentrações podem sim ser nocivas, mas quando em quantidade de traço ele é indispensável, porque ele vai constituir a hemocianina, que é um pigmento respiratório celular, e que vai constituir diversas enzimas e cloroplastos. E assim a gente fecha então os elementos minoritários ou elementos traços da nossa série de propriedades químicas da água do mar. Então pessoal, esse foi mais um Descontrativo Explica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e deixar um comentário aqui embaixo caso queira. E até a próxima semana. Tchau, tchau!